Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo eu apresentarei uma resolução para a questão 1 da prova que seleciona para a medicina da Unifor 2016.2. Vamos ao enunciado. Se você está acompanhando aí na tela o enunciado, você pode ler com cuidado, tá certo? Tentar resolver a questão e logo em seguida acompanhar a resolução que a gente vai fazer agora. Bom, a questão trata da seguinte situação. Um cardiologista, um oftalmologista e um ortopedista decidem abrir uma clínica. Então eles fazem investimentos. O cardiologista investe R$ 400 mil, o oftalmologista R$ 300 mil e o ortopedista R$ 200 mil para iniciar a clínica. Após um ano de funcionamento, eles têm um lucro ali de R$ 540 mil. Então, se esse lucro for dividido em partes proporcionais aos valores investidos, quanto que o cardiologista deve receber? É claro que o cardiologista deve receber mais que o oftalmologista e que o ortopedista, porque a divisão vai ser feita de maneira proporcional aos investimentos. A maneira mais simples que eu conheço de resolver esse tipo de questão é você fazer o seguinte. Você escreve uma fração que vai corresponder a quanto que o cardiologista investiu em relação ao total investido. Por exemplo, o cardiologista investiu R$ 400 mil. Então no numerador a gente escreve R$ 400 mil. E no denominador, o total investido por todos eles. Então R$ 400 mil mais R$ 300 mil, R$ 700 mil, mais R$ 200 mil, R$ 900 mil. Então a parte, a fração correspondente ao cardiologista é R$ 400 mil por R$ 900 mil. Pronto, escrevi essa fração. O que eu faço agora? A gente calcula essa fração do lucro. Assim a gente vai ter a parte do lucro que corresponde ao cardiologista. Professor, esses números são muito grandes, mas a gente pode simplificar, né? A gente pode cortar 0 com 0 aqui, 0 com 0, 0 com 0 vai ficando bem melhor. Então é 4 nonos de R$ 540 mil. R$ 540 mil dá para simplificar por 9, né? Quanto que dá R$ 540 mil por 9? Bom, R$ 54 por 9 dá 6. Só que a gente ainda vai colocar esses 4 zerinhos, né? Então R$ 540 mil por 9 dá quanto? Dá 60 mil. Então só nos resta multiplicar 4 vezes 60 mil. Isso vai dar a parte correspondente ao cardiologista. 4 vezes 6 é 24, né? 4 vezes 6 é 24. Só que a gente ainda aumenta 4 zerinhos, né? Então que número é esse, hein? R$ 240 mil. Então R$ 240 mil é a parte do lucro correspondente ao cardiologista. Professor, explica de novo aí para que eu entenda melhor. Na hora, como é que o senhor fez? A gente fez assim. O lucro vai ser dividido em partes proporcionais aos valores investidos. Quando a gente tem esse tipo de situação, a gente pode escrever primeiro uma fração que corresponde a quê? Em cima, o total investido pelo cardiologista. E embaixo, o total investido pelos 3, né? A gente somou esses 3 e colocou aqui embaixo. Então essa fração representa a parte que corresponde ao cardiologista. Então a gente calcula essa fração do lucro, né? O do, aí significa vezes, né? Então é uma fração de um valor. A fração do lucro. Então a gente calcula essa fração vezes o lucro. Quando a gente faz essas continhas, encontra a parte do lucro que corresponde ao cardiologista. Então qual que é o item correto, hein? O item correto é o item C de casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!